Gé la pêche Gé la pêche Salut, aqui é a Day e bora lá pra mais um vídeo de francês sobre expressões francesas e a expressão de hoje é Gé la pêche Gé la pêche o que você acha que significa isso? se você for traduzir aí, pega o teu Google Tradutor e você for traduzir o Gé la pêche você vai ver que vai significar eu tenho um pêssego deve pensar, o que significa essa expressão eu tenho um pêssego e realmente, se você for traduzir o pé da letra não vai significar nada não vai ter nada a ver esse significado então, por isso que você tem que aprender o significado, não ao pé da letra mas da expressão em si então, o significado dessa expressão é eu estou motivado eu estou com energia eu estou com energia lá em cima é mais ou menos isso o significado dessa expressão então, se você tiver aí com bastante energia e quer aprender como que fala eu estou com bastante energia, estou super motivada hoje como que você vai falar? Gé la pêche Gé la pêche essa é a expressão de hoje deixe o seu like aqui embaixo compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito ainda no canal se inscreva ali no canal e me siga aqui no Instagram se você estiver vendo pelo Instagram um gros bisou à la prochaine